Maria, 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 o teu nome principia na palma da minha mãe E cabe bem direitinho dentro do meu coração Maria, 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 de olhos claros, cor do dia Como os de nosso Senhor E por vê-los tão de perto Fiquei ceguinho de amor Maria, 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 no dia minha querida Em que juntinhos na vida Nós dois nos quisermos ver A noite em nosso cantinho Tem de chamar-te baixinho Maria, 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 o teu nome principia na palma da minha mãe E cabe bem direitinho dentro do meu coração Maria, Maria, era o nome que eu dizia quando aprendi a falar Maria, Maria, da vozinha coitadinha Que eu não canso de chorar Maria, 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 e quando eu morar contigo Tu has de ver Tu has de ver que perigo Que isso vai ser Ai, meu Deus Vai nascer todos os dias Uma porção de Marias Uma porção de Marias De olhinhos da cor do estejo Maria 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 E ela E ela E ela E da